E o que tem de colchões na classe A colchões? Tem camas articuláveis com controle remoto, tem poltronas com massageador, poltronas que levantam você. Uma variedade incrível, hein, Sueli? Com certeza. A maior loja de colchões e poltronas de São Paulo e cobrimos qualquer oferta. Olha só este colchão. Dá vontade de deitar e rolar nele? Fala um pouquinho desse colchão Sili. Esse é o colchão Sili na Iagra de Casal, de 1,38 por 1,88, apenas 6 parcelas e 105 reais. Ai, que gostoso dormir um sono tranquilo nesse colchão. Já pensou que delícia? Ó, 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 ó. Muito bom, né? Agora dê uma olhadinha nesse colchão solteiro. A medida é 78 por 1,88, densidade 28, sai por quanto? 6 parcelas de 28. Agora tem uma novidade aqui, eu quero que você explique pra gente. Que novidade é essa, Sueli? A novidade é a exclusividade da classe A. É uma bicama, onde aqui tem um colchão de espuma, pode ser opção de molas também. E aqui também, se tiver algum amiguinho, dá pra dormir. É um outro colchãozinho. Quer dizer, na verdade, vocês batizaram como uma bicama esse aqui. Uma bicama, exatamente. E o preço? O preço, 6 parcelas. De quanto? 90? De 90 reais, de 78 por 1,88. Poltrona Eval, essa é reclinável, 6 parcelinhas de 83 reais. Anote o endereço, Avenida Corifio José V. do Marques, 373. E o telefone, esse aqui? 3726-6882. Colchões? Classe A. Bem. E aí? Obrigado.